O nosso assunto de agora, a gente vai falar sobre isso, estafa mental. Será que o cérebro se cansa? Será que ele diz, por favor, agora não, chega. Tô cansado, cheguei no meu limite. Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é o neurocirurgião do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Dr. Fernando, super simpático, explica super bem, adoro quando a gente tem os nossos bate-papos. Até porque você explica de uma maneira, não diria lúdica, mas de uma maneira interessante que a gente consegue imaginar o que acontece, né? É difícil falar de uma coisa que a gente não vê, não é, doutor? Então eu acho que essa é a dúvida, até como paciente agora falando. A gente não consegue enxergar como a gente vai entender. Então vamos começar. Bom, como eu disse agora, nosso cérebro tem que funcionar super bem, senão a gente não dá conta do recado do dia a dia, principalmente da correria. Na escalada do programa, você deixou aí no ar que o importante é, a gente acaba prestando atenção nas coisas que entram, mas a gente não presta atenção nas coisas que nós colocamos, que o nosso cérebro produz e que a gente coloca aí no universo. Então eu queria que você falasse sobre isso. Qual a importância desse ciclo e o que a gente tem que fazer pra ter um cérebro saudável, né? Pra nossa vida ser melhor todos os dias. Sim, quando a gente começa a falar de estafa mental, vem a pergunta, existe isso ou não? Existe. Existe, existe. Pessoas que trabalham principalmente com relacionamento interpessoal, então por exemplo, enfermeiros, médicos, pessoas que atendem o público em geral, quem trabalha em banco, em transporte público, etc. São pessoas mais visadas e isso pode acontecer com maior frequência. Certo. Pessoas que também têm uma paixão excessiva pelo trabalho, a gente até sabe essa palavra do inglês, né? Workaholic, na verdade. Também são pessoas que estão mais fadadas a padecerem desse mal. Uma estafa mental? Ixi, então eu tenho que me cuidar. Eu amo, por mim, ficar o dia todo aqui. Assim como situações da vida normal, como por exemplo, uma separação, que pode acontecer, infelizmente, um período de luto, ou então mesmo a maternidade, que é uma mudança muito importante pra mulher, né? Isso pode adivir, porque a pessoa, ela quer ter todo o esplendor dela em determinada área da vida e não vai conseguir, porque é obrigada a estar prestando atenção em outro aspecto da vida. Entendi. Então, muitas vezes, a pessoa pode confundir o papel dela como profissional com o papel dela como indivíduo. E nem sempre ela consegue ter essa performance, esse resultado tão positivo. Entendi, nos dois casos. Exatamente. E isso gera uma estafa mental. E isso pode gerar uma estafa mental. Tem um psicanalista nova-iorquino, ele descreveu isso na década de 70, em relação ao trabalho, propriamente dito, e deu o nome de síndrome de burnout, ou a síndrome de queimar por inteiro. Seria alguma coisa mais ou menos assim. No qual a pessoa pode ter dor de cabeça, diminuição da concentração, períodos de insônia. Aí, ó, estão mostrando aí nas imagens. Pode mandar bala nas imagens, mas que vão ilustrar muito bem isso que o doutor está falando agora. Fadiga crônica, infecções de repetição, porque o nosso sistema imunológico está sediado na região do hipotálamo, que é o centro do cérebro. Então, ou seja, quem, na verdade, manda no nosso sistema imunológico é o nosso cérebro. Então, se você não está bem, não está funcionando de forma adequada, você vai ter um problema imunológico também. Isso está diretamente ligado? Diretamente ligado. Que interessante. Em alguns casos, é necessário até tratar essas pessoas que podem evoluir com um quadro de ansiedade, que é limitante, de depressão. E, às vezes, o tratamento pode ser um remédio, pode ser uma orientação médica, pode ser uma terapia cognitiva. Então, às vezes, vamos até colocar como exemplo aqui, a pessoa está com essa imunidade baixa, porque ela está com uma estafa mental, e ela sente de que forma? Com algum vírus, com alguma bactéria, e o corpo reage, de alguma forma, com algum problema de saúde. Então, aí, ela cuida do problema de saúde, mas não cuida da estafa mental. Exatamente. Ela não sai do ciclo vicioso. Ou seja, não adianta nada. Exatamente. Não adianta nada. Então, a gente sabe que, sendo o cérebro um órgão físico, ele tem que ser tratado como tal. Então, é importante o sono reparador. Nós vivemos dois terços do tempo de um dia acordados. Isso é o mais fisiológico, o mais normal. Um terço deve ser passado dormindo, na horizontal, no ambiente calmo, agradável. Por quê? Durante o período do sono, existe todo um processo de reequilíbrio neuroquímico que acontece dentro do crânio. A memória, ela entra no papel dela de ser fixada. Então, é importante todos os estágios do sono para isso acontecer. Tá. A alimentação é fundamental. Não podemos trabalhar nem com níveis muito altos de glicose, nem com níveis muito baixos, porque o neurônio precisa de oxigênio e glicose para funcionar normalmente. Entendi. Então, pessoas que têm dormido pouco ou não têm dormido, têm trocado os horários, pode também ter uma estafa mental. Por exemplo, como eu falei, às pessoas que trabalham na área da saúde. Então, emenda plantão, etc. Que é o seu caso, né? Por exemplo. Por isso, a gente precisa se policiar. Ou seja, fez uma cirurgia hoje, que terminou três horas da manhã, no dia seguinte, enfim, é legal você repor, ou então, atrasa um pouquinho a agenda, porque você tem que estar bem sempre. É como você falou, a nossa vida é como se fosse uma maratona, não é uma corrida de cem metros. Então, a gente tem que ser feliz hoje e sempre. Não adianta ser feliz apenas hoje. Entendi. A gente tem que prevenir aí esses problemas. Como cuidar, então, de uma estafa mental? Então... E até emendo uma coisa na outra, com esse calor insuportável. O que está acontecendo? Que calor é esse? Aqui no estúdio está agradável. Gente, graças a gente entrou no estúdio, está um arzinho delicioso, mas se eu for para o camarim agora, por exemplo, eu vou fritar, sair no corredor, eu vou fritar. Isso também atrapalha? E, Carol, não é só isso. O que a gente está vivenciando agora há uma semana? O horário de verão. Ah, o horário de verão. Não é? Isso é um horror. Então... Ai, doutora, eu não gosto. Pelo amor de Deus. Ele me banana tudo. Quando a gente está acostumando, volta ao horário normal. Então, a gente tem um relógio biológico que fica também nessa região do diencéfalo, que é um núcleo composto por 10 mil neurônios de cada lado. E durante o dia, quando a gente tem contato com a luz solar, inibe-se a produção de um hormônio produzido na região da pineal, que é uma grânula mais profunda ainda do cérebro, chamado melatonina. E com isso a gente fica desperto. Quando você muda, ou seja, você se força a acordar uma hora antes, todo o seu ritmo do dia, que nós chamamos, né? Ritmo circadiano, deve ser mudado. Entendi. Então, leva-se um tempo de adaptação. Quando você faz uma viagem, por exemplo, para a Europa, que seria uma simulação desse ajuste do horário de verão, a gente sabe que existe isso, que é o problema do fuso horário, e existe mais ou menos um cálculo que é o que acontece. Para cada hora de diferente, você precisa de um dia de adaptação. Mas na situação do horário de verão, a gente está aqui. Na verdade, a gente não foi para outra cidade, não mudou o ambiente, a gente simplesmente inverteu o relógio. Exatamente. Isso vai durar aí uns três, quatro meses, né? Sim, sim. Então, a adaptação vai acontecer num período não de um dia, mas pelo menos de sete a dez dias. Junto com isso, com o calor, sem sombra de dúvida, vem essa sensação mais de cansaço, etc. Que é uma estafa. Sim. Pode ser considerada uma estafa mental. Pode ser, até evoluir para uma estafa mental, se a gente não entender que é preciso repousar e que nós não vamos funcionar com a mesma velocidade, inclusive de memória, concentração, etc, do que numa situação que está tudo agradável, que todo o ambiente está agradável. Entendi. E aí, nesse caso, a gente deve, então, prestar atenção no sono. Sim. Beber muita água? Se hidratar, eu diria, não exagerar na ingestão hídrica, mas também não se privar de tomar água. E alimentação? E alimentação. Continuar com uma alimentação saudável? Isso, intercalado de três em três horas, não esquecer da atividade física. Eu costumo dizer, mais ou menos, o seguinte, a pessoa que cai, infelizmente, aí na questão da estafa mental, ela não prestou atenção numa coisa básica. Nós temos, basicamente, cinco ramos da nossa vida que temos que prestar atenção. Certo, vamos lá. Vamos lá. Trabalho. Trabalho, sim. Segundo, família. E família, entenda-se, relacionamentos com amigos, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filhos. Certo. Uma vida social. Uma vida social. Ok. Lazer. Lazer, fundamental. Veja, lazer, tão importante quanto trabalho e quanto família. Lazer. Concordo. Junto com isso, vem o bom humor, vem tudo, o prazer, etc. Saúde física e orgânica, que é o que a gente está falando, tá? E saúde financeira. Ah. Isso é um ramo da sua vida importante também. É verdade. Porque o dinheiro é um tipo de energia, né? E a gente lida com isso. Quantas pessoas no mundo não tem um problema cardíaco ou não tem até um derrame cerebral ou alguma coisa por preocupação... Com a parte financeira. ...clônica com a parte financeira. Verdade. Então, gastar menos do que ganha é a dica fundamental. Para... Isso, esses cinco itens aí, tópicos que a gente citou os mais importantes, são cuidar deles para termos uma saúde... Isso. ...mental, cerebral, perfeita, adequada. Adequada, exatamente. Exatamente. Para conseguir viver normalmente. Então, geralmente, se a pessoa coloca muita energia na questão profissional, no trabalho, ela pode estar negligenciando família, pode estar negligenciando o fato dela precisar se divertir também. Entendi. Isso acontece com muita gente. Nós trabalhamos para viver e não o contrário. A gente não vive para trabalhar. É verdade. Em determinados momentos da vida, vai ser isso mesmo. Você tem um super projeto, alguma coisa bem interessante, que você tem que se empenhar mais. Ou então, como você, por exemplo, vai experimentar a materialidade, vai ter que prestar mais atenção no quesito familiar. Entendeu? E saber ponderar isso. Não adianta você querer ter a mesma... É um período, né, doutor? Sim. É um período, é uma fase. Sim, é um equilíbrio. E o nosso cérebro, o mais equilibrado possível, tanto do ponto de vista orgânico como emocional, que é isso que a gente está falando, ele vai ter um melhor resultado, vai ter uma performance melhor. Você vai pensar melhor, você vai tomar decisões mais acertadas, você vai ser mais feliz. vai passar isso para as pessoas. Então, eu acho que fica até como um alerta e uma atenção para quem está assistindo o programa e se identificou aí com os pontos que você colocou. Trabalhando muito, ou está se divertindo muito, trabalhando pouco, isso também é complicado. Também é complicado. Na verdade, em algum momento, isso vai ser cobrado, enfim. Em algum momento, pode aparecer como um problema. E por que eu falo da diversão? Porque, geralmente, no momento da diversão, é um momento bem mais próximo do que a gente chama de ócio. Qual que é a importância do ócio? Aquilo de não fazer nada. Geralmente, são nesses períodos que vêm as grandes ideias. Entendi. As grandes criações. E aí sim, a gente consegue equilibrar esse trânsito de não simplesmente receber coisas do meio ambiente ou do mundo, mas a gente consegue, sim, colocar a nossa mão nesse mundo físico. Entendi. Então, aí está, eu diria, o pulo do gato. Sim. O que você disse no início do programa. Até para que esse cérebro seja mais saudável, a gente não pode só se preocupar com as orientações que a gente recebe. A gente tem que se preocupar com aquelas que a gente produz. Sim, exatamente. E que a gente coloca para fora e que a gente passa para as pessoas que convivem com a gente no trabalho, no dia a dia. Sim. Exatamente. Pode ser através da arte, pode ser através do esporte, pode ser através de uma conversa agradável com um amigo ou uma orientação que você passa, por exemplo, a gente da área da saúde para um paciente. Entendi. Isso tem um efeito cascata, né? E vai tudo ficando, obviamente, melhor. E você acredita que só colocando em equilíbrio esses pontos, a gente consegue cuidar dessa estafa mental? A gente consegue equilibrar? Porque o ponto de partida é muito difícil, né? Como você falou, a pessoa já está com imunidade baixa, ela teve aí alguma doença, ela se tratou da doença com os medicamentos, mas a estafa mental continua. Então, e aí? Qual o ponto de partida para isso? Eu acho que para se tratar uma pessoa que está sofrendo de fato desse problema, o primeiro ponto realmente é a conscientização. Então, ela entendendo esse mecanismo e compartilhando da ideia de que você não quer viver um dia, um mês bem, você quer viver uma vida inteira legal. Sem dúvida. Enfim, esse é o ponto de partida. Quando, na verdade, infelizmente, a pessoa já está com uma doença diagnosticada, por exemplo, uma depressão ou então até uma queda do sistema imunológico, aí você tem que partir para um tratamento médico, na verdade, às vezes alopático, às vezes através de uma terapia. Então, o ideal é procurar um tratamento. Sim, se a pessoa estiver vivenciando isso, sim. Mas grande parte das pessoas não está vivenciando isso, está prestes a vivenciar isso. Então, por exemplo, as férias, elas representam algo extremamente formidável e por isso que elas existem, para justamente serem vividas. É verdade. E você conseguir reequilibrar. Então, não pode se privar das férias, tem que tirar das férias, tem que sair para passear, mesmo que você, no momento, não queira viajar, mas se ausentar um pouco das suas atividades profissionais para colocar as ideias em ordem. Esse equilíbrio é fundamental. É fundamental. E não simplesmente absorver as coisas do mundo, relacionar com o mundo, ou seja, entre aspas, parir as suas ideias. Tem de produzir. Transformar os seus pensamentos em atitudes concretas. Muito bom. Não ficar só falando o que vai fazer, ou só imaginando. Sim. Colocar em prática. De fato fazer, exatamente. Muito bom, doutor. Obrigada mais uma vez. Você é ótimo. Foi um prazer. Eu falei para vocês que papo gostoso. É bacana porque a gente para para pensar nisso e é importantíssimo. A nossa vida depende disso, da saúde, da qualidade do nosso cérebro, para a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então, se vocês gostaram da pauta, querem entrar em contato com o doutor Fernando Gomes para tirar dúvidas, você pode acessar o www.fernandoneuro.com.br www.fernandoneuro.com.br É muito bom poder falar sobre isso e acho que a gente fica até mais leve, né? A gente para para pensar nas coisas e falar, ah, não. Então, acho que eu estou fazendo tudo certo. Ou, se não está, repense. Comece a partir de hoje. Exatamente. Já vai ajudar bastante. Obrigada mais uma vez, doutor. Até a próxima. Obrigadão. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL